Fundos imobiliários que você deve ter em carteira. A gente está sempre aí na escolha dos melhores ativos, a gente está sempre procurando estudar para apresentar para você os melhores ativos. E aqui a gente vai falar de fundos imobiliários, algumas características e como você pode fazer para encontrar os melhores. Eu vou citar aqui alguns códigos como exemplo. E esse vídeo vai ser muito útil para você que quer investir e ter rendimentos mensais isentos de imposto de renda. Fundos imobiliários. Pensando nisso, eu criei o curso Como Investir, que tem um módulo de fundos imobiliários. Eu vou deixar o primeiro link aí na descrição desse vídeo. Corre lá e tenha mais informações. Fundos imobiliários é muito bom para quem gosta de receber dinheiro, todos os meses. E o melhor de tudo, hein, é sem imposto de renda. Proventos de fundo imobiliário não paga imposto de renda, é uma receita mensal, tem fundo imobiliário que paga aí até mais do que R$1,00 de proventos mensais. Então imagine que você tenha R$1.000,00 de cota de um fundo imobiliário, você consegue receber R$1.000,00 todos os meses. E tem fundo imobiliário que paga um pouco menos, R$0,70, R$0,50. Aí você deve se adaptar para saber quanto que você quer receber por mês. Por exemplo, aqui, se você quiser ter uma receita aí mais ou menos de R$1.500,00, R$1.700,00, você precisa ter, digamos aqui, por volta de R$200.000,00 investidos em fundo imobiliário. É lógico que se você escolher melhores fundos imobiliários, aumenta aí o percentual de dinheiro entrando na sua vida. Focando nisso, então, algumas características você deve ter em mente. A primeira é que quando você for investir em fundo imobiliário, tem vários segmentos, por exemplo, galpão logístico, fundos de fundos, fundos de papéis, fundos de shoppings, fundos de escola, fundos de hospitais. Então, você precisa focar em qual é o fundo imobiliário ideal para a sua carteira. Vamos lá, então. Eu lembro aqui, quando eu vou escolher um fundo imobiliário de tijolos, eu procuro aquele que tem mais de um imóvel, ou seja, multi-imóveis e de preferência multi-estados. E dentro desse tipo de fundo imobiliário, eu também procuro aquele que tenha boa gestão, que não cobre muito de taxa de administração e que tenha prazo de duração indeterminado. Vamos falar, então, aqui de um ranking apresentado de fundos imobiliários. E para isso, eu vou te convidar a ir comigo aqui na tela do computador. Beleza, está aparecendo, então, um site aí que eu utilizo, Fundes Explore. Parabéns aí para os criadores do site. Não estou recebendo nada para falar do site, mas é um facilidador da nossa vida. Então, olha aqui, temos fundos de tijolos, fundos de papel, fundos de fundos, que são os FOFs, mulheradas FOFs, queira ter FOF também na carteira, fundos de desenvolvimento. Então, entre os fundos de tijolos, tem uma lista aqui que o pessoal elegeu aí com, tipo, os melhores, digamos assim. Então, nesta lista aqui, a gente está falando de fundos de tijolos, fundos de tijolos, vamos falar de algum deles. XPLG11, está com nota 4,6. Depois tem esse aqui, RZTR11, HGLG11, mais aqui, XPML11 e VISC11. O VISC aqui é de Shopping, tá? Shoppings. Tem o KNRI11, tem uns famosinhos aqui. HGBS11, tem notas boas. E GGRC11. Então, aqui foram os fundos imobiliários de tijolos. Continuando na tela do computador, fundos de papel, tem 58 aqui. Vamos ver se tem algum famoso. Tem, ó. MGCRI11, RECRI11, IRDM11, que é o Iridium. Tem vídeo no canal do Iridium. MXRF11. Tem vídeo no canal de MXRF11. VRTA11. Então, aqui são as notas. Também tem fundos de fundos. Tem 31 ativos aqui, ó. XPSF11, MGFF11, HFHFOF11, BCFF11. Tem sempre uns famosinhos. E fundos de desenvolvimentos. Temos 15 aqui. Tegar11. O Tegar11 também já tem vídeo exclusivo sobre ele no canal. MF, esse daqui, é o mérito. HCST11. KNRE11, é o Quínea. Então, aí tem os fundos eleitos. Então, tem outros aqui, gente. Mas vamos falar dessa lista aqui por enquanto. Voltando aqui pra mim. Então, você viu que tem uma gama de fundos imobiliários. Vários tipos. Procure escolher, então, os melhores conforme aí a gente vai falando, a gente vai estudando. Estou aqui para te ajudar. Lembrando, gente, se você não me segue no Instagram, me siga lá no Instagram. Eu vou mostrar a minha página aqui pra você. Tá aparecendo aí na tela do computador a nossa página no Instagram, ó. Peterson.siqueira. Dois as no final. Me segue lá, ó. Que eu tô postando conteúdos, ó. Pra agregar mais valor à tua vida. Vai te ajudar. Então, siga a gente no Instagram. Muito obrigado aí por assistir a página Peterson Siqueira no YouTube. Temos vídeos às 18 horas. Lembrando, hein? Eu sempre deixo alguns links aqui embaixo de parceiro do canal, do curso Como Investir. E eu te vejo no próximo vídeo.